Quero aqui, ó, eu gosto daquela imagem também do Minuto JR, porque, é claro, é o tempo que leva, coisa rápida, mas pra você ficar muito bem informado aqui no JR23, no Minuto JR, com as informações, é claro, do Brasil e do mundo. Vamos ver? 7h12, vem comigo e joga no telão da notícia. Hoje o secretário-geral da ONU, Antônio Coutierres, exortou os países que possuem armamento nuclear a respeitar o compromisso de não ser o primeiro a usar armas atômicas e que qualquer ataque contra uma central nuclear era um ato suicida. As declarações de Gutierres foram feitas no Japão no 77º aniversário dos ataques nucleares contra Hiroshima e Nagasaki devido ao ataque a uma usina nuclear na Ucrânia hoje. O Senado norte-americano aprovou o plano do presidente Biden sobre o clima e saúde. A vice-presidente Kamala Harris teve o voto de desempate que aprovou a lei de 430 bilhões de dólares. A lei de redução da inflação visa combater as alterações climáticas, baixar o custo dos medicamentos para idosos, reduzir os preços da energia e obrigar os ricos a pagarem mais impostos. A atriz e cantora Olivia Newton-John faleceu hoje aos 73 anos no seu rancho no sul da Califórnia, rodeada de famílias e alguns amigos. A atriz que ficou célebre pelo seu papel no filme Chris em 1978, lutava há três décadas contra o câncer de mama. Em vez de flores, a família pediu doações em sua memória ao fundo da Fundação Olivia Newton-John. Música